Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu só vim aqui fazer um comentário sobre a live de Dona Rubia, mas aí deixa no seu like, o seu joinha, vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, é porque gente, tem coisas fantásticas para eu relatar aqui neste conteúdo se você não viu a live de Dona Rubia. Gente, foi uma live que no finalzinho vocês vão ver o que que deu. Então preste atenção. Que maravilha, né gente? Pela primeira vez eu pude ver o Tonho, né? O Tonho ali todo descontraído, dançando, porque a Dona Rubia já começou ali a live dela dançando. Gente, botou ali um funk, acho que um funk mesmo, dançou. Nessa live rolou dança do peru, nessa live rolou balada, rolou dança de, né gente? Aquela dança romântica, né? Então, foi uma live que pra mim foi maravilhosa. E o mais importante é o seguinte, é que na verdade quem assistiu essa live de Dona Rubia, certamente fez uma terapia gratuita, porque olha, quem tava triste, eu tenho certeza que conseguiu sorrir. Porque gente, é só a Dona Rubia, né? Que tem esse pique pra fazer coisas do tipo. Então, gente, o negócio tava tão bom que ela deixou o Tonho tão à vontade que o Tonho dançou. Quem nunca viu o Tonho dançar, viu o Tonho assim, cabisbaixo, só viu o Tonho assim, jogado pros cantos, fugindo, não. Dessa vez, o Tonho ele soltou, ele dançou, mas tem um detalhe que eu vou falar pra vocês. O Tonho não consegue acompanhar o pique da Dona Rubia, porque aquela mulher ali, olha, tem bala na agulha, como diz o ratinho, né? Ali tem bala na agulha, ali tem café no bule. Então, o Tonho dançava, dançava, mas daí a pouco ele tava sentado, porque ele não tem pique pra essas coisas. Agora, porque será, faltou a energia. De repente, ela tá precisando de usar uns energéticos aí para o Tonho. E o mais interessante, gente, é que tem muita gente que tava lá, que tava parabenizando a Dona Rubia, né? Pela forma dela ser, pelo jeito de ser, pelo Tonho. Tava falando coisas boas, mas teve bastante gente falando coisa ruim. Eu só quero dizer o seguinte, gente, se você não ficou satisfeito ali com os vídeos da Dona Rubia, aí volte a assistir, continue assistindo mais um pouquinho, que você vai se sentir melhor depois, porque aquilo ali, gente, é uma terapia gratuita. Então, se você está mal-humorado, não está conseguindo achar graça sem nada, então começa a ver. Porque a primeira coisa que você vai começar a aprender é a respeitar as pessoas. Porque ali, gente, não adianta você falar, mas que o canal da Dona Rubia, tem hora que ele tá assim, meio estranho, meio cabisbaixo, mas tem hora que ela agita a galera. Porque tem pessoas que precisam de assistir coisa do tipo da Dona Rubia. Pessoas que estão lá jogadas na cama, num sofá, que não sabem o que fazer da vida. Então, ela dá uma boa aula de ânimo, né? Para as pessoas. Então, gente, eu ouvi tanto comentário, inclusive até anotei uns aqui. Então, alguém disse assim, não aguento assistir essas lives. Mas, aí tem outro que dizia, Dona Rubia, faz cara de rica. Aí outro dizia, ah, mas eu amo essa cara de rica, né? E Dona Rubia, você é maravilhosa. Então, ela ficava toda feliz com isso, né? Então, assim, a Dona Rubia só prestava atenção mais naquilo que era positivo. Porque os negativos, eu não sei onde ela jogou, né? Depois tem mais aqui. Ah, o outro vem e dizia, né? Enquanto um estava ali elogiando a Dona Rubia, né? Por estar ali junto com o Tonho, o Tonho acompanhando, né? Aí o outro dizia, quanta cafonice. O outro dizia, vira o canal sem o Tonho? Aí o outro falava, gente, agora virou nóia. Tá tudo noiado, né? Ah, o outro vai lá e implica com o portão da Dona Rubia, com o cachorro no portão, né? Outro achava interessante do Tonho estar interagindo ali com a Dona Rubia, né? Depois, eu quero dizer ainda mais um pouquinho assim. Ah, o outro chegou e disse, esse canal já foi até mais ou menos, mas agora tá falido. Tá falido. Nossa, essa Dona Rubia tá insuportável, tá irritante, né? Bom, gente, foi coisa nesse nível sim. Então, eu quero dizer o seguinte, gente, pra você ficar mais por dentro do assunto, até o Chico Museu estava na live da Dona Rubia. Por que isso, gente? Por que o Chico Museu estava lá? O que o Chico Museu estava fazendo lá? É porque o Chico Museu é uma pessoa simples, ele gosta de coisas simples. Então, são pessoas que, né, que estão no meio da simplicidade. E Dona Rubia, ela transmite isso, essa simplicidade. E, na verdade, o mundo inteiro tá cansado de mentiras. E a Dona Rubia ali é muito real, né? Aquilo ali que ela faz, que ela passa ao vivo pra todo mundo. E todo mundo, né, quer alegria, todo mundo quer sorrir, todo mundo quer se divertir. Agora, infelizmente, tem pessoas que são tão, assim, infelizes, são tão tristes, que a vida deles é só trabalhar, né? Ou, às vezes, não. E, às vezes, incomoda com tudo, ele incomoda com a alegria do outro, o outro não pode rir. Eu conheço pessoas que, quando, às vezes, estavam sorrindo, falavam o seguinte, tá achando graça de quê? Tô vendo graça em nada, né? Então, assim, tem pessoas que não vê graça em nada. Deus me livre, tira esse barulho pra lá, implica com tudo. E pessoas que implica com tudo, gente. Nada aí está bom. Então, eu acho que esse tipo de pessoa tem que começar a fazer terapias. E aproveita essas terapias de graça, que a Dona Rubia é ótima pra isso. Mas tem pessoas que, às vezes, se acham tão grande, que se consideram o tal, que, às vezes, nem volta pras coisas simples. E, na verdade, são as coisas simples que nós conseguimos, né, nos realizar. Então, você observa bem. As pessoas, não adianta, eles se enriquecem em cima de quem? Dos simples, dos mais pobres, dos mais carentes. Eles se enriquecem. Depois, quando chega lá em cima, está cuspindo nos pobres, cuspindo no prato que comeu. Então, gente, vamos valorizar aí aquilo que é nosso, aquilo que é simples, aquilo que é, na verdade... Gente, é a nossa tradição. É coisa simples, coisa humilde. A gente não precisa de muita coisa pra ser feliz. Nós não precisamos ficar mostrando muita coisa, dinheiro, fortunas, o melhor navio. Gente, é ali, é dentro da nossa casa mesmo. Se você não consegue fazer, transmitir alegria ali dentro do seu pedacinho de quintal ou dentro da sua casa, simples... Gente, aonde você acha que você vai encontrar a felicidade? Está difícil. Porque, às vezes, você abre a sua porta, vai em busca de uma alegria, de uma felicidade, e lá fora você vai acabar chorando. Porque o mundo lá fora, gente, não está perdoando, não, né? Então, eu espero que você, se você não viu esse vídeo da Dona Búbia, passa por lá, vai ver, vai se divertir um pouco, vai aprender a respeitar mais, porque isso aí chama valores, gente, valores. Ela tenta passar pra nós os valores, né? As coisas simples, as coisas, né, do coração, que ela tira do fundo do coração ali, tudo que ela faz é pensando em vocês, trazer alegria pra o povo. E a gente se alegra, a gente agradece. Eu, pelo menos, agradeço quando vejo ela feliz assim, né, gente? Porque, às vezes, tem pessoas que estão procurando roupas, as melhores roupas, pra poder vestir, pra ir, às vezes, no shopping, ou, às vezes, ir a algum outro lugar, na melhor festa. Não, ela vai lá e tira a melhor roupa dela pra poder vestir pra quem? Pra nós. Coloca o melhor óculos. Tem gente que implica com óculos da Dona Rúbia, implica com a roupa da Dona Rúbia, com a barriga da Dona Rúbia. Gente, Dona Rúbia é essa pessoa simples, essa pessoa maravilhosa, que eu vou continuar dizendo. Dona Rúbia faz coisas que tem muita gente, ó, que tá cheia de dinheiro, não tem coragem de fazer. E por isso que ela vai estrear o canal dela, porque o pessoal gosta de coisas simples. Pessoal, beijo pra vocês, e fique na paz. Até! Tchau!